Os três anos que eu leciono aqui na APAC, de Lava da Prata, eu notei que a Bíblia era o livro mais comum entre os recuperandos. Eu aproveitei esse conhecimento prévio deles para trazer um entendimento da história antiga. Eu notei que a autoestima foi melhorando, que a leitura foi melhorando. E esse trabalho veio com a ressocialização porque o aluno notou que ele pode criar, que ele pode sonhar, que ele pode buscar mais. Legenda por Sônia Ruberti